Como estão vocês? Eu estava morrendo de saudade e sem condições de ter os nossos encontros por conta de uma virose e eu estava tendo crises horrendas de tosse. Não estou 100% ainda. Pode me dar uma crise dessa a qualquer momento, mas espero que não. Estou bem melhor. Mas eu quero saber quem foi o primeiro artista a chegar por aqui. Deixa eu atualizar a página. Eu realmente estava sentindo muita falta das nossas lives, dos nossos encontros semanais. Deixa eu ver. A primeira a chegar aqui foi a Helena. Do ladinho mesmo dela, a Tereza Civali. Foi há pouco enviado os links lá para os grupos. Então estou aguardando para que vocês não percam nenhuma informação preciosa sobre os blocos. Separei vários blocos, vários tipos de papéis para a gente conversar. E é bom que vocês anotem, porque o bloco não é só para quem desenha, não é para quem pinta também. Quem apareceu nessa live aqui de paraquedas e não sabe o que dá para pintar com papel. E não é só aquarela, não, tá? Então não vou dar mais spoiler, não. A gente tem muito o que conversar sobre esse assunto. A Vandeclade acaba de chegar. Deixa eu esperar mais alguns. Vou ficar enrolando vocês que chegaram na hora. Impreterivelmente, às 18 horas a gente iniciou. Mas eu vou dar um tempinho que é para as outras crianças chegarem. Há uma variação também bastante grande de preço, quando a questão é papel. E, ah, então o melhor que tem é o mais caro? Nem sempre. Nem sempre. E também vou contar a vocês como é que faz para não desperdiçar dinheiro. Porque material de artista está muito caro. Muito caro mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. E chegou o Matheus também. Estou aguardando, tá? Dar mais cinco artistas e a gente já começa. Sobre o nosso papel. Vamos dar um link aqui rapidinho. Pronto. Então, vamos lá. Eu primeiro... Ah, a Luísa também chegou. Primeiro, eu separei aqui as marcas. Fiz uma pesquisa, algumas anotações e outras coisas que eu fiz a título de experiência própria, que eu também quero compartilhar com vocês, tá? Então, as marcas mais conhecidas são a Craft, com K e o Temudo. Canson, que é a queridinha, a mais conhecida de todas as marcas, com certeza é a Canson. A Tridente, que eu adoro os cavaletes da Tridente, as paletas da Tridente. E eles também fabricam papel, bloco, pra se usar no mundo da arte, tá? A Archers, que é... Eu considero a Ferrari dos papéis. É a Archers, com certeza. A gordinha linda acabou de entrar. Uma linha, assim, popular, mas que não deixa nada a desejar, é a Philly Persson. É um excelente papel. E o Claire Fontaine, que é pouco conhecido, mas eu vou explicar o porquê. Porque ele é um papel bem específico, que alguns desenhistas utilizam o Claire Fontaine. Tá vendo como é que tá? Qualquer hora dá essas tosse. Então, tem alguns tipos de papéis, que é o que eu vou começar a falar pra vocês agora. O primeiro dele, o mais semelhante ao sulfite, que é o Offset. Alguém conhece o papel sulfite? Tenho aqui um pra mostrar pra vocês. O sulfite, ou Offset. Ah, o Américo gostou da minha boina. Muito obrigada. Fica com cara de artista. Isso. Mas tem o Offset com a gramatura de 180. Pois é. A gramatura, esse aqui é um bloco de papel multitécnicas, no tamanho A4. Contém 12 folhas, papel encorpado, para técnicas mistas, escolares. E ele é um tipo de sulfite. O sulfite também se assemelha bastante ao papel ofício. E como o Américo mencionou aí, é muito utilizado em gráficas. E para fazer desenhos lineares, desenhos técnicos com grafite, como ele é fininho, não tem tanta gramatura, as linhas ficam bem certinhas. Então, essa é a utilização desse tipo de papel, que é o Offset semelhante ao sulfite. Ele é barato e tem boa porosidade. Porque quando é muito liso, muito liso, também não é bom. Então, a gente passa agora para o papel manteiga. Algum artista aí já utilizou o papel manteiga? Papel manteiga. E chegou o Marcelo também. Bom, o papel manteiga, ele é o do tipo croquis, que é para fazer um esboço rápido. E ele também é transparente, que muita artista usa para decalcar. Meus alunos não usam esse tipo de papel manteiga croquis para essa finalidade. Espero que não, porque a gente trabalha arduamente no curso de desenho, para que eles tenham liberdade e não fiquem presos a fazer decalques. Os artistas que pintam em tecido utilizam muito para passar o molde lá que vem nas revistas para o pano de prato, de enxugar a louça. Por isso que a maioria deles tem aquelas mesmas frutas iguais, porque eles partem de molde. Então esse é o manteiga, ideal para rascunhos e esboços. Ele é fino de uma baixíssima gramatura. E aí vem o queridinho de todos, que é o Kansson. Acho que todo mundo conhece o Kansson, que ele é ideal para a arte. Levemente granulado e muito importante. Anota aí, ele é durável. Eu tenho desenhos que eu fiz na época da faculdade, muito, a long time. Estão do mesmo jeito, porque eles são livres de ácidos. Com o tempo, o próprio papel vai amarelando e pode até apodrecer, se ele não for um papel tratado. Não é qualquer papel que a gente utiliza para fazer a nossa arte. A gente faz um monte de coisa quando é jovem e abandona. E quando a gente chega assim, na maturidade, é muito bom relembrar a nossa jornada. E ter um papel de boa qualidade para relembrar isso, para ter o nosso histórico, é bem importante. É o papel Kansson e a marca Kansson. Então são coisas diferentes. Tem o papel Kansson e a marca Kansson. E aí a gente tem o papel Kansson. Alguém conhece o papel Kansson? Pode ser utilizado também para desenhar, tá? A gente vai falar mais do Kansson. Esse craft que eu falo é com K, tá? O craft é o que a gente conhece, apelidou de papel madeira. E dá para usar com lápis piloto, dá para usar com tinta. Então é um papel bem resistente, que dá sim para utilizar de várias formas. Ele não é branco, tá? Então é um papel que também é tratado, só que ele é marronzinho. E aí a gente volta a falar do Kansson. Ele tem duas especificidades, que é para o trabalho seco e o trabalho molhado. O trabalho seco é com o grafite e o trabalho molhado seria aquarela, guache, acrílica e óleo. Então essa parte do molhado tem essa versatilidade quando a gente trabalha com o Kansson. Então fica atento se o bloco que você está comprando é para trabalhar seco ou molhado. Então o seco a gente tem o XL Bristow, que é bem conhecido, papel manteiga e o sulfite. Eles são ideais para trabalhar com o lápis. Então vamos aqui, vamos adiante. Daqui a pouco eu mostro lá os blocos, tá? Vamos falar agora de gramatura. Alguém sabe que vem a ser a gramatura de um papel? Vale um ponto. Ele é cor de caixa de papelão mesmo. É um papel dessa cor e às vezes até mais escuro. É o kraft. Muito bem. Olha só que crianças inteligentes. Adoro trabalhar com gente inteligente. Então tem a ver com o peso do papel. Quanto mais grosso for o papel, é claro, mais pesado é ele. Então é feito uma conta da quantidade desse peso no tamanho desse papel. Então ele é por metro quadrado. Então tem aqui o 180 gramas por metro quadrado. 40 gramas por metro quadrado. Então é o peso dividido pelo metro quadrado que aí dá a espessura da tua folha. E é uma das coisas mais importantes, acho que até do que a marca, é saber comprar a espessura, a gramatura correta do teu papel. Porque isso vai definir se ele é grosso ou se ele é fino, independente ainda se ele tem ranhuras. Ele pode ser liso e ter uma espessura mais grossa. Assim como a cartolina é diferente do papel cartão. Parece a mesma coisa, mas a gramatura muda consideravelmente. E aí a gente tem até 70 gramas por metro quadrado, é considerado um papel para desenhos delicados. Que a gente usa com a ponta mais fina. A gente pega uma gramatura altíssima, vai trabalhar com um grafite com a ponta fininha. Quando faz assim, acabou a linha, acabou a ponta, porque ele mesmo corrói esse lápis. Então não adianta trabalhar com qualquer gramatura se o desenho for com grafite, com linhas muito fininhas. Quando eu falo grafite, é aquela que faz assim e vai saindo a pontinha, onde tem 05, 07. Então precisa de um papel de até 70 de gramatura. E quando ele é superior a 140, ele consegue evitar que a tinta transpasse. É aí que a gente começa a se divertir com o papel que a gente está utilizando. É saber que a gente pode também fazer testes antes de utilizar uma tela. A tela todo mundo sabe que está bastante caro e a gente quer exercitar, exercitar, além de ocupar muito espaço. A gente tem 50 telas, é muito espaço. Imagine 50 telas de 50 por 70, 60 por 80. Ocupa, ocupa e não é pouco não. Então ter esses blocos, trabalhar, preparar essas folhas para exercitar, fazer muitos detalhes. E aí quando a gente tiver algo mais definido, a gente parte para a tela. Então a gente não pode ter medo de exercitar, de entender a teoria e colocar na prática. Entender a teoria e colocar na prática e ficar se segurando por conta de tela faz o artista dar uma estagnada. Ok? Então é isso. Essa gramatura, ela vai variar. Alguém sabe a variação da gramatura do papel de quando começa até onde vai? Esse aí vale dois pontos. Vamos lá, vamos ver quem acerta. A graça, Jerônimo, aí lembrando que tem muita gente faltando dar o like, que é para marcar a presença. Muito bem, gracinha. Quem sabe essa resposta? De quanto começa até onde vai a gramatura dos papéis utilizados para a gente fazer a nossa arte? Bom, estou falando aí de 300 a 320. Eu não perguntei qual a ideal, eu perguntei qual a inicial, a gramatura mais fininha até a mais robusta. 70, 320, 70, 300, 140, 320. A gramatura, ela vai de 40 até 300. É o papel mais fino até o papel mais grosso. Às vezes dá a impressão dele ser mais do que 300, mas não vai além disso para o tratamento onde ele fica bem durinho. 40, muito fininho, inferior até o ofício que é aquele 40 quilos. Sabe o papel chamado 40 quilos? Quem conhece o papel já ouviu falar? Papel 40 quilos. Ah, faz com o papel 40 quilos. É esse aí, esse é o papel mais safado que tem, mais baratinho que tem, é o de 40 quilos. E o top mais grosso é o de 300. E também vamos à quantidade dos papéis, tá? Eles vêm em pacotes ou em blocos, que podem variar de 10 folhas a 100 folhas. A gente não vai encontrar um pacote com 6, nem com 5. O menor pacote é com 10 e o maior pacote é com 100. Ok. E aí a gente tem os tipos de textura. A primeira textura, estou anotando, né? A primeira textura aí que eu pesquisei é a levemente granulada, que é para traços mais intensos. Então esses blocos aí de 70 de gramatura não aguentam, tem que ser superior. Já 80 já dá para fazer um traço um pouco mais grosso. Quando você faz com um papel muito fininho, vai apagar, já era, rasgou o papel. Não tem resistência. Aí a gente tem também o tipo de papel suave, que dá gosto, é tocado, ele é bem lisinho. Os papéis de algodão, tem papel que é feito de algodão. Nem todo papel é feito de celulose, não. Tem papéis que são feitos com algodão e também vou mostrar já já para vocês. E o acetinado, que o próprio nome já fala. Ele remete ao acetin. E também é muito agradável ao toque. Tem também o canelado. Alguém já usou um bloco de textura granulada do tipo canelada? Eu tenho aqui também um para mostrar para vocês. Ele tem a textura canelada. Aqui está perguntando qual o papel ideal para giz e lápis pastel. Passou de 140 já é um bom papel e aceita esse tipo de técnica. Então aqui eu tenho esse bloco que ele tem superfície de tela. Olha só que legal. Superfície de tela. Esse aqui é o que tem a textura canelada. Ele tenta imitar a trama da tela. Eu acho que já fiz algumas demonstrações. Deixa eu chegar bem pertinho aqui. Não sei se vai dar para vocês perceberem aqui na câmera. Eu vou ficar parada. Ele parece mesmo as linhas do tecido. Olha o barulhinho que ele faz com a textura que ele tem. É muito legal esse papel. Não é muito bom pintar com papel muito liso não, tá? Então esse aqui é da Filipe Erso. A gramatura dele é de 240 por metro quadrado. E tem esse detalhe aqui bem importante para quem quer praticar. E é uma marca fácil de encontrar, tá? Esse canelado. E aí a gente tem o prensado a frio que ele é específico para pintar. Que é esse aqui, ó. Esse aqui é da Winson e Newton. E ele é feito para tinta óleo. Ele é feito com algodão. É papel, mas é um papel também canelado. Muito resistente. Para você rasgar esse papel aqui, dá muito trabalho. Ele é muito... As costas dele é lisa. E aqui a frente é mais... Deixa eu colocar bem pertinho. Para ver se dá para perceber. Esse aqui é prensado a frio. E já está preparado para receber a tinta a óleo. Tá? Ele não é... É um desperdício total comprar um bloco como esse aqui. Para usar com grafite. Ele aceita até textura. Dá para trabalhar a textura nele. E ele não vai rasgar. E também não vai vazar. A gramatura desse aqui é de 230. Veja só. Esse aqui é preparado para tinta. E tem uma gramatura um pouco menor do que esse aqui. Só que esse aqui eu ainda preparo a folha para ele ficar mais resistente. Esse aqui não. Já está pronto para o combate. Beleza? E esse aqui também é prensado a frio. Que eu falei que era... Esse aqui é para aquarela. É o Ashers. Dá para pintar a tinta guache com ele. Dá para pintar acrílica. Dá para pintar óleo. Ele foi desenvolvido para receber líquido. Tá? É um papel muito... Olha só. Ele é bem grosso. A folha é muito grossa. Aqui é a gramatura desse. Esse é de... Trezentos de gramatura. Vem doze folhas. E ele é prensado a frio. Também é prensado a frio. Então quando você chega numa categoria como essa aqui. Não precisa comprar isso para fazer desenho. Isso aqui é para quem quer pintar. Já pensou? Isso aqui coloca no fundo de uma mala. Algumas tintas. E onde você chegar. Você pinta. Olha só que top. E já está preparado também. Tem também... Você pode comprar um grande como esse. E cortar. Ou pode comprar o bloco já... No tamanho de fazer exercícios. Esse bloco aqui foi a arte escrita que mandou para mim. Vem com doze folhas. Tem trezentos de gramatura. E aceita acrílica, óleo, aquarela. Mas ele é específico para aquarela, tá? Dá para usar, mas ele é feito para aquarela. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver onde é que tem um estilete. Ele é muito bem protegido. Ah, está aqui. Tem um tesouro. Se vocês quiserem comprar esse bloco aqui, não só esse, como todos os outros ali, vocês podem usar o meu cupom de desconto, que é CURSO POLIANA. Vai lá no site da Arte e Escrita. Entrega em todo o Brasil. E o legal desse aqui, olha só. Ele tem um picotado. Tem um picotado aqui. Que você consegue não ficar aqueles... Faltando, caindo folha. Eu gosto muito quando tem isso. E esse picotado aqui deveria ser padrão. Eu acho que deveria ser padrão em todos os blocos. Daqui dá para sentir a gramatura dele, ó. Muito show de bola, esse bloco. Tem um menorzinho do que esse, que você pode... Ele já vem com o lugar para você colocar o selo, que você pode fazer cartão postal. Olha que chique. Você está lá, de boa, viajando no Rio de Janeiro, ou até fora mesmo do país. Faz uma pintura e ele já tem o lugar de colocar o selo. E você consegue mandar para um parente, para um amigo. É muito legal. É um pouquinho menor que esse aqui, no tamanho mesmo de cartão postal. Com essa gramatura. Eu achei muito top essa ideia. Agora, a gente vai para mais um detalhe, que é a cor. Como é que podem ser as cores do nosso bloco? Quem tem aí essa resposta, pode dar. E aí, está perguntando como é que prepara a folha. Tem várias aulas de como preparar o papel para pintar. Verão, faz uma pesquisa rápida aí. Como preparar o papel para pintar com a tia Polly. E manda o link para cá. Bom, os mais conhecidos são o ultra branco, o branco, o semi-transparente, o preto, o sortido e o bege. Tem blocos, tem pacotes que vêm com vermelho, com azul, com amarelo. Geralmente, utilizam esse tipo de papel mais duro, com gramatura, para fazer dobraduras, origami. Mas tem gente que pinta. Sabe que artista dá a doida dele e ele vai fazer teste. E é assim que nascem novas técnicas. Então, a gente tem essas aí, podem anotar. O ultra branco, branco, semi-transparente, preto, sortido e o bege. Nas nossas aulas de desenho, eu deixo a critério do artista escolher se ele quer o branco, ultra branco ou o bege. É uma questão de gosto mesmo. Não vai interferir na técnica não, tá? Eu gosto do bege. Eu acho mais charmoso ter um trabalho num fundo bege. Ok? Então, tem esse detalhe aí quanto às cores. E aí a gente tem os tipos de canção, não é? Vamos lá. Esse aqui é a linha escolar da Philipperson, que é a linha mais simplesinha que já dá para trabalhar com o grafite. Dá para trabalhar linhas, dá para fazer degradês. Ele é indicado para desenho escolar a lápis, pastel, giz artístico e grafite. pH neutro, 100% seguro, livre de bactérias e fungos. Composição, esse aqui é feito de celulose, de madeira, produto atóxico. Validade, ó. Como ele é um papel tratado, não tem tempo de validade. Produto original com qualidade superior. Então, a gramatura dele não é muito grossa, mas aqui dá para fazer de boa. Não precisa investir alto numa gramatura. Aqui dá para fazer, ó, está vendo? Luz e sombra. Dá para apagar sem rasgar o papel. Então, 140 você está bem servido de papel. Tem a mesma gramatura. É... E você escolhe o tamanho. Estou perguntando aqui, qual é o papel de desenho? É o canson. Esse aqui é filiperson, a marca filiperson. E o tipo do papel é o canson, tá? Como eu falei, o canson tanto é marca, como também é o tipo de folha. Então, esse é o canson da marca filiperson. É uma linha escolar. Esse também é linha escolar da marca canson. E o tipo de folha também é canson. Aí a gente tem o colorido. Eu não tenho nenhum colorido aqui para mostrar a vocês. E para fazer scratchbook, também dá para usar esses coloridos. Com a gramatura superior a 240, já dá para fazer colagem. E fazer scratchbook de boa. De boa mesmo. Aí a gente tem esse aqui, que é o Grainon. Não é um bloco barato. Porque ele não é produzido para trabalhar só com grafite, não. Ele é para trabalhar com esse tipo de lápis aqui. Que é o lápis Grainon. Grainon. Ele é mais escuro. Ele pinta mesmo de preto. E tem nas tonalidades... Aqui é o branco para fazer a mistura. Não é para pintar de branco. É para fazer cinza. Quando você mistura esse preto com esse branco, você consegue fazer alguns detalhes. E aqui tem giz branco. Tem de tinta branca. E tem de pastel. Então tem vários tipos de lápis branco. Que a gente não vai conseguir fazer um trabalho elegante. Como esse tipo de lápis sépia. Tem mais aqui. Tem os marronzinhos dele. E também são conhecidos como com T ou sangria. Então esse tipo de papel, de lápis, pede esse tipo de bloco. Que não é fácil não de achar. Mas você também encontra ele na arte escrita. E ele tem aquele picotado que eu acho massa. Deixa eu chegar bem pertinho aqui. Então ele tem o picotado. Fica fácil de... De tirar a folha bem certinho. Top, né? Então é o granhon. E ele tem 160 de gramatura. E vem 30 folhas. Esse aqui que eu falei que é o da Claire Fontaine. Então essa marca aqui, ela trabalha muito bem. É um papel para desenho. Para um desenho fino. De mais detalhes. Com esses tipos de lápis. Tem também lápis integral. Esse aqui faz preto mesmo. E ele é fosco. E também é um conter. Olha aqui o marrom. Dá para fazer muito degradê. Trabalhando só com a monocromia. E esse é o marrom. Está aí. A Verônica mandou a aula. Em que eu ensino a preparar o papel. Então é isto. Agora a gente vai falar um pouquinho. Ah, dá para fazer também pastel seco no granhon. É um papel que eu não uso ele para pintar. Eu uso com esses lápis aí. Eu acho ideal. E ele foi feito para isso. Então nesse caso aí eu não faço adaptação. E blocos não são feitos só de papel não, tá? Tem blocos que são feitos de tecido. Tá aqui. Canvas. Esse aqui é tecido mesmo. Que dá para você levar também em uma viagem. Eu acho que eu tenho uma aberta aqui. Vou pegar para mostrar para vocês. É muito legal. Eles vêm assim. Isso não é papel. Que é tecido. Então não vai rasgar. Porque não é papel. Então aquele bloco é da marca Crawford & Black. Crawford & Black. Mas a Winson & Newton também fabrica. Vem com oito folhas. Duzentos e oitenta de gramatura. Já vem imprimado. Não precisa preparar esse tecido. Ele já vem com gesso. Com gesso acrílico. E tanto dá para usar com óleo como acrílico. Livre de ácido. Muito bom. É excelente. Ele tem uma gramatura. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês também. Olha só. É tecido. Dá para pintar dos dois lados. Você que escolhe. Muito bom. Um tecido tratado. Toda a tela viesse com esse tecido aqui. Vocês estavam feitos. Muito bom. Então aqui você estica em uma madeira. E dá para pintar. Aqui é diversão garantida. Já pensou você pintar... Vai passar uma semana no lugar. Bonito. Em três dias você faz um trabalho desse aqui. Dois, três dias. Sem ocupar espaço. Beleza. E a gente tem os principais tamanhos do papel. O papel que vem preparado para uso é o Archer's. Agora a diferença de preço do Archer's... É... Ah, esse aqui também vem preparado. É o Winsor & Newton. Tá? Ele vem preparado para tinta óleo. Tanto o Archer's quanto ele vem preparado. Esse aqui que imita a trama do tecido. Precisa preparar. Tá? O Filiperson precisa preparar. O principal tamanho mais conhecido é o A4. Quanto maior for o número, menor é o papel. Porque ele trabalha em proporção, tá? Um quarto de uma folha, um terço de uma folha, um quinto de uma folha. Então esse aqui é o A5. E esse aqui é o A3. É o tamanho que os artistas mais usam para fazer detalhes. É o A3. O A2 é muito grande. O A2 é do tamanho de uma tela de 50 por 70. Então não é... Não é fácil de transportar um bloco no tamanho de A2. Eu tenho alguns trabalhos que eu fiz na época da faculdade. Eu usava muito o A2. Porque eu queria fazer um olho grande. A boca grande. Então eu usava esse tipo de tamanho. Mas eu fui diminuindo porque a carga é grande de exercício. A gente trabalha exercitando muito. Então eu passei para o A3. E nas aulas eu costumo trabalhar no curso com o A2. Que aí a pessoa consegue fazer desenhos menores. Então o meu curso, por exemplo, o Gris. A gente dividiu em duas fases. Quem é novato aí não está conhecendo o Gris. Então a primeira fase do Gris tem cinco módulos para trabalhar as linhas. Então nessa fase a gente utiliza o A2. O A4, desculpa. Na primeira fase do meu curso de desenho. Você utiliza o A4. E na segunda fase passa para o A3. Um bloco um pouco maior. Porque aí eu vou exigir luz e sombra. Vou exigir brilho. Vou exigir reflexo. Então a canetada fica mais fina a cada nível que vai passando. E aproveitando que vocês estão aí. Quem ainda não é meu aluno tem a oportunidade de fazer o curso de desenho. Quem quer fazer um curso de desenho. Vou dar um preço. Um valor aí que eu preparei para vocês. Incrível para vocês fazerem o Gris 1. E quando terminar o Gris 1, já entrar no Gris 2 para se preparar. E ter muito mais detalhes do que isso aqui. Vou pedir para o Verão colocar aí. Coloca aí, Verão, o link para quem quer fazer o curso com a Tia Polly. Doze vezes. Fiquem sentados, tá? É verdade. Doze vezes de R$25. Tô acreditando, não é? Coloca o link aí, Verão. Então com esse valor você consegue ter as orientações. Que não adianta saber só que tipo de papel vai usar. Que tipo de lápis vai usar. Mas sem ter o acompanhamento. Acho que a grande importância de ter um mentor é saber se está trabalhando corretamente. Se o que está fazendo. Todo aquele trabalho árduo. Aquela horinha que você tem para trabalhar. É suficiente para ter um desenvolvimento que você não tem para quem mostrar. Então você trabalha muito tempo sem saber se está no sentido certo. E a gente tem essa oportunidade de fazer o Grisum. Que tem um cronograma muito legal de aulas. Com linhas, formas, composição, perspectiva. Tudo isso são módulos com muito. Muitíssimos exercícios. E passando para o Gris 2. Começa Luz e Sombra. Luz de Recorte. Perspectiva Tonal. E muito mais. Está aí o link. Quem quiser fazer parte da nossa turma. A hora é agora. Doze vezes de R$25. Um ano. Um ano de acesso para o curso. Para ficar fera no desenho. Olha aí. A Graça Gerônimo falou que se orgulha dos trabalhos que ela fez no curso. Também, minha filha. Agora que você é nível intermediário. Tem que se orgulhar mesmo. Então, é isso, gente. Ter a oportunidade de comprar qualquer material aí que vocês queiram. Na arte escrita. Com um super desconto. Eu vou escrever aqui. Vocês copiem, colem. Colem. Coloca a letra maiúscula, tá? Curso Poliana. Vai no site da arte escrita. Vê qual o bloco desse aí que você vai querer. Seja para pintar. Seja para desenhar. E o descontinho, eu acho que é muito do bem-vindo. Quem gosta de desconto, diga. Eu gosto. Deixa eu ver o que o Marinês falou aqui. Estou muito grata do que aprendi. Que bom, minha linda. Então, tem... Vocês têm a oportunidade de... A Marinês quer comprar aquele pincel da Daily Runner. Aproveita e compra um bloco. E usa o cupom de desconto. Que aí já o frete, ó. Uh! Dá uma caída. É isso. E... Eu vou deixar na descrição. No primeiro... Quem assistiu essa live. Vou acabar a live já. São 18 horas e 42 minutos. Não adianta. Dá boa noite depois. Que já vai ser só uma gravação. Eu vou deixar o link. Pra vocês entrarem no meu curso. No primeiro comentário. E se vocês tiverem alguma... Ah, eu queria conversar com alguém antes de comprar o curso. Pra saber se é o ideal pra mim. Ouvir a avaliação da professora. Fala com a Gordinha Linda. Pelo 81999... São três novos, tá? 999136716. Que a Gordinha vai tirar todas as suas dúvidas. E vai dizer o caminho da sala de aula. Eu espero que essas dicas estejam... Sejam válidas pra vocês. Na hora de adquirir um novo material. Porque é caro um bloco desse. Alguns deles passam de 90 reais, 100 reais. E comprar um bloco que não é indicado pra o que você vai fazer. É de cortar os pulso. Espero que vocês não tenham esse tipo de problema. Porque vocês sabem o que é que vão fazer. E vão poder escolher o material certinho. Foi muito bom estar com vocês aqui. Não tive nenhuma crise de tosse, 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 tosse. Que bom, né? Então fiquem com Deus. Vai ter canetadas já, já. Um grande beijo e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.